Lucas de Paula tá presente, pô, vamos parar de fofoca É impossível ela não ouvir essa aqui e não gozar, pô, eu duvido ela não gozar gostoso Ele tá presente, pô, a DJ Mack, o seu novinho predileto Fumadora de paque, gostosa igual Tati, Zack, apaixonada em Nike E o meu fuzil do contra-strike Ela quer fumar duas e quanto preto soca forte Vem de short, ainda não é que passa a roda minha cor Alegria de todas essas piranhas, o astro te convoca Vem pra igreja, só pra poder dar a chota Nadai fudendo naia, a bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espiruloso A bunda dela balança, a bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espiruloso A bunda dela balança, a bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espiruloso Escuta essa putaria, que que essa daqui tá na moda? O cara de Paula fez agora DJ Mack, porra, seu puto Nós dois fudendo naia, a bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espiruloso Nadai fudendo naia, a bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espiruloso A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espiruloso Sem carrozinho, sem carrozinho Vou gozar na bunda dela igual bandido espiruloso Vou gozar na bunda dela igual bandido espiruloso Eu vou gozar na bunda dela igual bandido espiruloso